Boa tarde a todos os internautas que nos assistem através do nosso canal da TVJamba.com Estou aqui com Carlos Gambarra da cidade Junco do Ceridó Com os amigos deles aqui participando conosco aqui da transposição do Rio São Francisco na cidade de Monteiro O que é que você está achando aqui dessa água correndo das torneiras das pessoas de Monteiro e das cidades circunvizinhas? Esse dia representa um marco histórico para o Cariri da Paraíba e o sertão da Paraíba Um dia histórico para todo o nosso destino, era um sonho que vem dentro de Dom Pedro E hoje está se realizando, a verdadeira inauguração é hoje Porque um cara que conseguiu tirar do papel um projeto que tinha mais de 200 anos, 300, sei lá Conseguiu transformar o que era sonho em realidade Foi o nosso eterno ex-presidente Lula e futuro presidente, se Deus quiser A gente percorreu 200 quilômetros para estar aqui nesse dia histórico, que eu estive vendo essa inauguração Lá no Junco do Ceridó, a transposição da água vai chegar? Lá no Junco do Ceridó, a gente tem esperança que a adutora chegue até lá Através da adutora de Boqueirão E a de Coremas até Santa Luzia, que vai até Assumpção E do outro lado para o Saguadinho E a adutora de Boqueirão vai até Juazeirinho A cidade da gente é muito rica em água, mas em água subsolo, através de imposto Aqui em Monteiro, como outras cidades circunvizinhas, tem aquela grande dificuldade da água chegar até a torneira E aqui em Monteiro já começou a chegar desde ontem, as pessoas estão realmente felizes da vida E realmente, uma residência sem água, para a pessoa tomar, beber, porque água é vida, é uma fruta de vida Lá em Junco do Ceridó, tem a mesma dificuldade como aqui na cidade de Monteiro? Eu acho que lá é até mais difícil, porque lá faz 6 anos que não tem água na torneira, entendeu? Lá era abastido por um açude, o açude secou em 2011, desde lá para cá não tem mais água Lá era abastido por carro pico, mas lá tem uma vantagem que o solo lá tem muita água Onde você cavar um poço, um pouco perto tem muita água Aí por isso que não entrou em nenhum colapso grande Mas a gente tem fé que a adutora chega até lá, através de Boqueirão Porque a gente sabe que água é vida, água é que imove uma empresa, um hospital, tudo Sem água não tem como funcionar, entendeu? Exato, Carlos Gambarrá Muito agradecido pela sua participação aqui na TV Jampa E outra coisa, as pessoas quando chegam também lá em Junco do Ceridó Tem que racionalizar, que é importante, não é só chegar a água As pessoas realmente, as pessoas pegam, abrem a torneira Na hora que vai se posicionar, fica a água derramando, derramando Tem que ter essa conscientização também, quando chegar lá em Junco do Ceridó Eu acho que o racionamento tem que durar sempre, direto Tendo uma água em mudança, vai ter época que vai ter falta Então é sempre tomar banho, ligar o chuveiro, se molhar, ligar Desperdício, seja qualquer época, tendo ou não tendo água, não pode desperdiçar Porque água é um bem muito valioso Tem que ter a conscientização do povo para economizar água Usar a torneira quando for escovar os dentes, gastar pouca água, tomar banho Entendeu? Ter o reaproveitamento da água Quando lavar roupa, usar para dar descalque, entendeu? Porque a água é bem preciosa e o planeta está em falta Está acabando a água do planeta, a água doce Realmente, é como o Carlos Gambarra disse Mas agora vamos aqui, um tal pessoal A garotada aqui, que alegre menina lá de Junco do Ceridó Essa turma aqui, eu vim dizer que o maior apacarador de Junco do Ceridó Quem? É você? É o cobrinho aqui Esse aqui? É, não, não Esse aqui é o galã, é o galã lá de Junco do Ceridó Galo inteiro, caipira É, olha, é o galã de galo, porque o que já comeu aqui de galinha e caipira, meu amigo Você queria dizer alguma coisa sobre a transposição do Rio São Francisco até a cidade de Monteiro? Realmente, eu cheguei, eu vim da cidade de Junco do Ceridó Há 200 quilômetros para chegar aqui em Monteiro, né? A cidade de Monteiro Então, nós vim para ver o presidente Lula Que vai ser realmente de novo, né? E não chegar a vitória do que Deus quiser Então, Deus te ajude Que Deus mude chuva Que esse rio está cheio, mas não está muito Que nem precisa muito, né? Então, Deus vai mandar mais, um pouquinho E o Junco do Ceridó vai ser beneficiado com isso aí Porque a cidade de Juazerim tem água e a gente não tem Está bem pertinho Chegando a água em Campina Grande, nós temos Juazerim E Juazerim chegando, é 19 quilômetros para chegar em Junco do Ceridó Então, nós estamos chegando bem pertinho Então, vamos chegar, que Deus quiser Com Lula, presidente, nós vamos chegar Ok, como é o seu nome? Meu nome é José Lucina do Ceridó Meu nome é José Lucina do Ceridó Meu nome é José Lucina do Ceridó E um recado para a família? Vem Junco do Ceridó Fato, Francisco de Fato de Santos Estou aqui, aqui debaixo de uma ponta Aqui em Monteiro E meus amigos aqui de Junco do Ceridó A vida aqui só é ruim Porque não ganho dinheiro Eu estou andando mais liso Do que sabão e banheiro A mulher anda tão maga Parece até uma visão Só tem de carne a língua O bofe e o coração O moleque lá de casa Só tem o couro e o osso Já não pode ir com a chupeta Pudurada no pescoço Eu vou ficando por aqui E Deus do céu me ajude Se eu deixo a terra natal E outro canto eu não paro Só deixo o meu cariri Quando o rio cegar e fica água Nossa senhora